Neste sábado, uma mulher foi presa tentando passar drogas para dentro do CRS. Policiais penais aqui do Centro de Ressocialização de Sorriso flagraram esta mulher tentando passar um colchonete para o interior do CRS. E este colchonete, quando os policiais fizeram uma revista um pouco mais minuciosa, uma busca mais minuciosa nesse objeto, identificou que dentro das espumas do colchonete haviam várias porções de maconha. A quantidade totalizada não foi pesada, pois os policiais não possuem esse aparelho aqui, mas é uma grande quantidade. Segundo os próprios policiais penais, essa não é a primeira vez que eles acabam flagrando situações como essas e acabam impedindo que drogas sejam levadas para os reeducandos. No ano passado, nós flagramos várias situações onde pessoas passavam aqui, logo em torno do muro do CRS, e acabavam jogando droga. No ano passado, foram várias ações como essas que foram impedidas pelos policiais penais, e mais essa também foi impedida. Segundo ainda o diretor do CRS, Nilson de Castro, ações como essas garantem para que os reeducandos no interior do Centro de Ressocialização de Sorriso não possuam nenhum tipo de droga. No sábado agora que passou, a suspeita tentou ir na vantagem de entregar o material para o seu recuperando, incluindo essa substância tóxica entorpecente, análoga a maconha no colchão. Então, nossos policiais penais atentos, fez uma vistoria bem feita, onde foi detectado e encaminhado para a delegacia. Qual é o número hoje de entorpecente que está aí dentro ou não está aí dentro? Você tem um número, hoje é zero essa entrada, Castro? Perfeitamente, os policiais penais têm intensificado a fiscalização em combate, além do crime organizado, ao tráfico de drogas. Graças a Deus, ao empenho de cada um deles, reduziu quase 100%. O pessoal tem que entender que o Centro de Ressocialização tem um objetivo, preparar o recuperando para voltar à sociedade. Então, não adianta eles tentarem, por meio de outra forma, tentar incluir esses materiais ilícitos dentro da unidade, para ocasionar uma desordem e até tirar o foco do que é o trabalho da Polícia Penal, que nós vamos sim combater, prender e conduzir para a delegacia. E vai responder perante a Justiça. As pessoas tentam de qualquer forma, tanto como você falou, através de creme dental, colchonete, entre outras coisas, bem como carregar dentro do corpo. Então, nossos policiais penais também são especialistas nisso, detectam face, são conduzidos para o hospital, onde é realizado os exames de raio-x, que é o protocolo que a gente tem que executar. Pode isso aí também conduzir para a delegacia e responder perante o juiz.